Eu estou aqui na Academia CNM para conversar com o coreógrafo Davis Rodrigo. Tudo bem, Davis? Olá, tudo bem, Alê? Como vai? Olá. Tudo jóia. Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história dele. Ele que é um grande dançarino, um grande coreógrafo. Atua em Jundiaí, atua em várias outras cidades. E, na verdade, já dançou em muitos países. Tem uma história muito legal de envolvimento com a dança. Davis, eu queria começar te perguntando, assim, eu já vi você dançando, é lindo, ele realmente tem um dom. Obrigada. Como que começou essa sua paixão pela dança? Na verdade, é como eu falo, é um dom, né? Desde os três anos de idade, já venho dançando, me destacando sempre por aí. Mas nunca tinha pensado em seguir uma carreira de dançarino, de bailarino, de coreógrafo. Até mesmo por ser, entre aspas, desvalorizado, né? Em nosso país, um pouco desvalorizado, vejo isso. Mas, enfim, fui fazendo um teste em São Paulo. E aí, abri para eu fazer a carreira internacional. E você começou, então, fazendo shows muito legais, muito bonitos, em navios, né? Que circulam por todo o litoral do Brasil, da América e depois do mundo inteiro. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história. Isso mesmo, de início, eu fiz Brasil, toda a parte aí é muito linda, por sinal, Brasil. Aí eu comecei a me expandir. Fiz um teste no Brasil para ser dança de salão, para trabalhar como professor de dança de salão. Entrei como professor de dança de salão, fiquei seis meses. Fui chamado para fazer a carreira internacional, para trabalhar na Europa. E aí aceitei a proposta e fui para a Europa também como dança de salão. Lá eu conheci várias pessoas pelo contato, por ser brasileiro, pela comunicação e tudo isso. E até um parênteses, né? É nessa hora de você estar viajando no exterior, estar realizando trabalhos no exterior, é muito positivo ser brasileiro, porque o brasileiro, ele realmente, como todo mundo sabe, tem uma fama de ser alegre, de ser um povo muito autoastral. E parece que todos os estrangeiros, quando vem um brasileiro, eles querem se aproximar para pegar um pouquinho desse autoastral, né? E daí, assim, lógico, realmente tem pessoas que são muito extrovertidas, expansivas. O Davis é... Então, assim, já é brasileiro, já tem aquela fama de alegria. É realmente uma pessoa alegre, extrovertida. Acredito que isso tenha aberto muitos caminhos para você, né? Muitos, muitos caminhos. Até mesmo como logo após, né? Logo após eu ter feito dança de salão, me convidaram para trabalhar no teatro, para fazer o musical, para fazer musicais dentro do teatro do Navio. Eu aceitei a proposta e eu estava dentro do balé internacional. E ao mesmo tempo, por ser brasileiro, por ter esse jogo de cintura e vai e volta, me convidaram, como bailarino mesmo, para trabalhar, para dar algumas aulas de ritmos brasileiros lá na África, na Ásia. E eu aceitei e fiquei dentro do navio como bailarino internacional. E ao mesmo tempo, nas horas que eu poderia descansar, não descansava. Subia para a piscina para dar aula de ritmos brasileiros. Nossa, que delícia. E você, então, nessas aulas de ritmos brasileiros, você dava aulas para os gringos mesmo, né? Como é que é, hein? O requebrado para os gringos é difícil? Isso. Na verdade, é perfeito. Perfeito que eu falo porque, por ser brasileiro, por ser bailarino, por dançar e a galera vê, o pessoal todo vê axé e tudo isso, né? O que acontece? Mas o que mais me destacou, que foi muito bacana, foi na China. Porque na China, os chineses, fora que eles subiam todos para a piscina na hora da aula dos ritmos brasileiros, eles subiam todos para a piscina. E se eu pedisse para eles se colocarem todos na posição de ponta cabeça, com as duas mãos e as pernas para o alto, eles fariam. Então, é muito bacana. Eles faziam tudo o que você pedia. Tudo, tudo, tudo. Era impressionante. Grita daqui, grita de lá. Dedicação total. Total. E por ser brasileiro, eles amam, né? Abrem a... Então, dos alunos estrangeiros que você teve, você acha que os chineses foram os que mais vibraram com os ritmos brasileiros? Com certeza. Os chineses, japoneses, os coreanos, né? Que é o que nós agora estamos pegando. O Psy. É, com certeza. Legal. Nossa, muito bacana a experiência. E você me disse que você circulou por mais de 30 países? Isso, isso. Aproximadamente 36 países. Legal. Quais que você mais gostou? Quais que te chamaram mais a atenção? Eu gostei muito do Vietnã, da Índia, a Índia, a Vietnã, Hong Kong, gostei muito. Países exóticos, né? Isso, isso mesmo. Porque, na verdade, é uma cultura bem diferente, mas dá para se adaptar. Bem, e aqui eu estou vendo que você também conheceu uma italiana que gostou muito do seu trabalho e ela convidou você para coreografar uma dança para o casamento dela. Eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência que você teve. E isso mesmo, na verdade, a gente acaba se identificando muito com os italianos, pela postura e tudo isso, e até mesmo a energia. E, numa festa, no navio, ela virou para mim e falou, quando você desembarca? Falei, eu desembarco daqui quatro dias. Ela desembarca comigo. Eu caso daqui um mês. Aí eu falei, ai, que bacana. E eu gostaria muito, que seria o meu sonho, dançar uma bachata no meu casamento. Mas eu gostaria de dançar com todos os meus padrinhos e madrinhas. Falei, bem legal, vamos lá, eu monto a coreografia para você. Desembarquei do navio e, ao mesmo tempo, já fiquei embarcado na Itália. Já fiquei na Itália fazendo o casamento dela, mas foi muito bacana, com o ritmo bachata, que é um ritmo muito conhecido para eles. É legal destacar essa frente do seu trabalho, que é de fazer coreografias voltadas para festas. Seja para casamento, para aniversário, para 15 anos, que a pessoa pode escolher. Se ela quer dar um toque especial na festa, ela pode contratar o Davis, fazer uma coreografia. Ou a aniversariante, ou a noiva, com alguns convidados, ou até mesmo contratar o seu grupo, para dar uma animação na festa. Isso mesmo, pode até mesmo fazer uma festa temática, anos 60, anos 70. E aí eu levo todos os bailarinos que trabalham comigo para fazer essa festa com animações e tudo mais. Muito legal. Outra frente do seu trabalho muito legal é a coreografia que você desenvolve para desfiles, né? Isso mesmo, também sou coreógrafo de desfile, tanto desfile de moda quanto concurso de beleza. E eu vejo aqui que você tem uma experiência interessante que foi com a TV Tem, né? Isso, isso mesmo. Eu coreografei o último trabalho feito pelo Garota Revista, da TV Tem. Foi muito bacana, foi um dos contatos que eu tive aqui logo recentemente que eu cheguei no Brasil, já me convidaram para fazer esse trabalho. E eu fui fazer esse trabalho, gostei demais, muito mesmo. E é um trabalho de grande visibilidade, né? Porque a TV Tem, grande abrangência, muito bacana. E é um concurso que já está virando tradicional, né? Isso mesmo, isso que é interessante, muito gostoso também de ver. E saber que eu consegui trazer a postura, postura corporal, expressão facial da parte internacional para resgatar aqui para o Brasil mesmo, até mesmo em nível de Miss Brasil, Miss Universo, trabalhar com um pouco disso, né? Legal, porque você pega toda a experiência que você teve em outros países e traz para o Brasil e agrega muito valor aos eventos nos quais você trabalha. Isso mesmo, fui até mesmo buscar, tanto nos outros países que eu passei, desses 36, 12, 13 países, eu queria conhecer mais, um pouco mais, me aprofundar sobre essa parte de desfiles mesmo. Tanto desfile de moda, concurso de beleza, que é o que a gente procura dar uma enriquecida, não só em São Paulo, como até mesmo em Jundiaí, que é onde eu moro. Verdade. Nossa, Davis, adorei conversar com você. Eu vou pedir, então, para você passar os seus contatos para quem gostou da sua história, gostou do seu trabalho e quer futuramente desenvolver uma surpresa em alguma festa, ou um desfile, vamos passar, né? Isso, isso mesmo. É só nos contatar que fazemos um trabalho perfeito para você. Pode passar, e-mail e telefone. O meu e-mail é dansecomdavis, arroba hotmail.com. E o telefone é, o DDD é 11-998-60-9697. Ah, Joia, muito obrigada. Sou eu quem me agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí